E aí tá o senhor Elton sete anos de profissão aí sabe o que é de coisa já fazendo acabamento como vocês podem ver lá semente cola piso branca branca colando a exatamente esse pedacinho para que não retorne a água e que não de causa problema lá serviço perfeitíssimo vai aí é isso aí fiz sobre o piso para nunca mais mexer e não sair fora lá por outra lá para vocês ver e sobre o piso e aí pode ter menos eu eu ela estava bastante massa ainda que tem lá e lá e lá tem que cortar um aí ó certo aí depois vamos chumbar aqui já era né vamos terminar o grafiado termina de rebocar terminou grafiado ali aquele pedaço aí de acabamento e vamos dar chumbada aí é assim trabalho do céu ele cortou tudo aí você já viu aí né cortou tudo aí está fazendo o trabalho aí e assim ficamos eu estou aqui colocando as vigas para cobrir o telhado lá tá cortado ali já já está cortado lá está pronto ali aquela viga lá também empenada eu ainda vou dar um jeito nela tem uma barriguinha ali mas tudo bem não ajeitada aí tô fazendo melhor que as igas já estão tortas que a melhor zinha delas a melhor zinha que eu pôr no meio né a outra já cortei no meio cortei um pedaço lá lá cortei a parte torta lá tá aqui ó tá até podre a ponta podre lá cortei emendei mesmo assim ela tá meio envergadinha lá mas eu vou pôr um sarrafinho lá e vou dar uma alinhada nela ainda tá certo que ela já veio torta já já estava torta em cima do telhado e assim tá ficando nosso sótão vocês podem ver já é 16 horas e uns minutinhos já estamos caminhando assim nossos últimos trabalho do dia está ficando pronto para que amanhã a gente retorne aí tá bom tô fazendo beirão lá vocês podem ver certo vou por essa viga fixar ela vou por uma no meio aqui para poder dar um uma fortaleza aí no centro aí certo aqui já está bom só falta uma lá e essa que eu vou colocar agora já coloquei os pregos vocês podem ver aí ó então os pregos aí e lá certo então vou chumbar com os pregos na madeira nunca esquecendo obrigado deus se inscreva-se no nosso canal esteja com nós estamos com vocês obrigado